E aí, 96! Dá um lá, GP Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha tormentava, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabarras Mundo deu voltas, e o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara E aí, 96! Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha tormentava, toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabarras Mundo deu voltas, e o pai tá em alta Vários contatinho tá brotando lá em casa Mundo deu voltas, pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara E aí, tudo foi que eu viciava Esse canal vicia mais que peda de crato